Vou pedir estar sozinho, mas eu disse que estou contigo Você disse que não tem jeito não, mas eu disse que tudo é contigo Você disse que eu não posso, você disse que eu não aguento E os meus sonhos estão perdidos, o que passou não falta mais Mas Deus está dizendo, eu ainda realizo o sonho Você irá sonhar, você irá sonhar Você irá sonhar, você irá sonhar Eu ainda realizo o sonho Eu acredito que eu não posso, eu acredito que eu não aguento